Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do comercial da Volkswagen que está dando muito o que falar, né? E aparentemente funcionou mais uma vez a estratégia de causar comoção. Mas olha só, eu achei interessante dessa vez o comercial, achei até bacana, né? Enfim, vamos dar uma olhada aqui. É um comercial que recria a Elis Regina por inteligência artificial. Elis Regina, para quem não conhece, né? Tem muita gente que nasceu há menos tempo do que isso, né? Enfim, ela foi uma grande cantora e compositora brasileira, uma voz realmente fantástica. Alguns dos grandes sucessos da MPB são conhecidos na voz da Elis Regina. Realmente muita coisa boa. E, bom, vamos entender qual é a polêmica que tem nesse comercial, né? Essa notícia foi sugerida por Saititão Bugado que parece do governo, Esther Tigresa, melhor que Mia Khalifa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Muito obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, instaurou um processo ético para investigar uma campanha da Volkswagen que reproduz a imagem da Elis Regina, que faleceu em 1982. Ela morreu jovem, não lembro qual foi a causa da morte dela, mas foi uma morte inesperada, ninguém imaginava que ela fosse morrer tão jovem. Era ainda no auge do sucesso dela lá como cantora da MPB, realmente uma morte muito trágica, né? E qual que é a ideia aqui, né? O comercial traz a nova Kombi e a velha Kombi. A Elis Regina guiando a velha Kombi que existia, que ainda tem muita Kombi por aí no Brasil, né? Mas um modelo antigo e agora parece que a Volkswagen está lançando uma nova Kombi, que é um modelo mais moderno. E aí a filha dela, a Maria Rita, faz um dueto com a mãe dirigindo a nova Kombi, né? A Maria Rita está viva, né? Enfim, a parte da Elis Regina foi então feita em inteligência artificial. Eu não posso passar o comercial aqui por vários motivos. Primeiro que é um vídeo no YouTube, então é da Copyright Strike na hora. Segundo que eles cantam uma música, né? Como os nossos pais, que é uma música muito conhecida da Elis Regina, composta pelo Belchior, então uma das músicas icônicas da MPB brasileira, né? É uma música muito legal. Eu gosto muito da música da MPB, né? Não gosto da orientação política dos cantores, não, mas as músicas são muito boas. E daí começa com a Maria Rita, que é a filha da Elis Regina, guiando a nova Kombi, né? E cantando essa música que fez sucesso na voz da mãe dela, né? Então ela está cantando aqui, coisa e tal, E aí mostra umas imagens, né? Saudosas do Fusquinha e da Kombi, de carros da Volkswagen antigos e coisa e tal. E aí, de repente, aparece aqui uma Kombi, o modelo antigo da Kombi, que ainda tem muita dessas Kombi rodando por aí no Brasil, né? A verdade é essa. Então chega aqui e olha só a Elis Regina cantando, fazendo dueto com a filha cantando a música, que ficou realmente muito famosa na voz dela na época, né? E aí faz aquele negócio meio riponga, a próprio tema da música é muito isso, né? Por mais que a gente faça revoluções e coisa e tal, a gente acaba como os nossos pais, né? E também tem um fundo de verdade isso daí, né? É o que eu falo pra vocês. Toda nova geração quer brigar com os pais, quer fazer um negócio diferente. Então os pais não precisam se preocupar muito com isso, não. Os filhos têm essa tendência natural de se distanciar dos pais. É uma tendência cultural que acontece em todas as gerações, mas depois, no final das contas, meu amigo, acaba sendo a mesma coisa, né? Não tem muito como fugir do que é, né? Quando os jovens se tornam mais velhos, eles acabam ajeitando de novo, percebendo que, na verdade, os pais estavam certos em muito mais coisa do que eles imaginavam. Enfim, muito bacana o comercial, muito tocante, né? Botaram aqui vários casais, tal, contando justamente a história como os nossos pais. E, no final, a propaganda é justamente da linha Volks inteira. Não é só da Kombi, tem aqui os carros e tal. Achei muito bacana a música, muito legal. Certamente foi feita com autorização da família, né? A Maria Rita, que é filha da Elis Regina, aparece no comercial. Então não tem nada de usarem a imagem dela de forma indevida. O Belchior, que é o autor da música também, certamente está envolvido também nisso daqui. Tipicamente, esses comerciais aí, né? Pagam um bom dinheiro, no final das contas, o pessoal não reclama, não. Enfim, e no final mostra aqui toda a linha da Volkswagen, né? E coisa e tal. Então, bacana, né? Dando essa ideia de que, poxa, olha só, tem um Volkswagen como seus pais e coisa e tal, né? Não sei se é uma imagem muito boa, não, mas enfim. O pessoal está reclamando dessa propaganda. E por que estão reclamando dessa propaganda, né? A primeira coisa é que isso pode causar uma confusão das crianças de não saber se a pessoa é viva ou se a pessoa está morta. Meu amigo, já tem inúmeros filmes por aí passando com um ator que morreu sendo alterado. A série Guerra nas Estrelas já tem um monte de ator ali que já não existe mais, que foi feita imagem. Tem o caso da Princesa Leia, que pegaram uma outra atriz e botaram a imagem da atriz original que interpretava ela lá nos anos 70 e coisa e tal. Cara, esse navio já partiu do porto há muito tempo atrás. Esquece isso. Não faz tanta diferença assim, não, né? O que tem que explicar para a criançada é, olha só, isso daqui é um comercial com uma pessoa, que na verdade a Elis Regina já morreu, mas fizeram uma homenagem para ela. Eu achei muito bonita a homenagem, achei muito bacana, né? Fizeram todo o processo ali para ela aparecer no comercial, né? E aí outras pessoas estão reclamando, porque não, porque no final das contas, na época da ditadura militar, a Elis Regina e a filha dela, desculpa, a Elis Regina e o Belchior, que é quem compôs a música, eles foram contra a ditadura militar e coisa e tal, faziam parte desses artistas contra a MPB e coisa e tal, e a Volkswagen apoiou a ditadura militar brasileira, né? Mas olha só, isso é outra coisa que o pessoal está pegando no pé do pessoal. Empresa, não tem como não apoiar o governo corrente, não tem alternativa. A empresa vai fazer o quê? Vai fechar a fábrica no Brasil porque está no governo alguém que ela não gosta? Não tem jeito. Então, a empresa não tem ideologia, no final das contas, ou não deveria ter, né? Tem umas aí que insistem em fazer. Não deveria ter ideologia, porque justamente o objetivo da empresa é vender carro. Não tem nada... Usam o apelo emocional, como acontece aqui no vídeo, mas querem vender carro, né? Ou seja, o pessoal está aqui, é o caso clássico de pavor do novo. O pessoal está apavorado. Usou inteligência artificial, meu Deus, o que vamos fazer? Tem que proibir, coisa e tal. Isso me dá uma canseira, isso. Caramba, de novo esse negócio. Deixa pra lá, gente. Ficou bonito o comercial, uma homenagem linda. Ficou bacana a música, bacana o comercial. Enfim, mas tem que ter gente pra encher o saco, né? Aí o pessoal entrou com uma representação. No CONAR, que é o Conselho Nacional de Publicidade, ou de Propaganda e Coisa e Tal, o pessoal disse que vai avaliar, porque o fato de ter, se é ético ou não, o uso de ferramenta tecnológica, de inteligência artificial, pra trazer pessoa falecida de volta à vida, não trouxe pessoa falecida de volta à vida. Mostrou uma representação da pessoa falecida. A pessoa falecida, infelizmente, não tem como voltar à vida, né? A propaganda mostrou uma imagem dela, né? Recompôs uma imagem dela. E é isso que foi feito, né? Vamos analisar isso à luz do Código Brasileiro de Autorregulamento. É isso que eu falo, essa tara dos juiz positivistas, né? Vamos ver o que dizem as nossas leis. Não diz nada, pô. Isso não existia quando vocês fizeram a lei. E quando o Congresso finalmente fizer uma lei para inteligência artificial, já vai estar ultrapassada no momento que ela for colocada. Ela tem que jogar, ela abrir mão desse negócio de lei, de escrever coisa em papelzinho, que isso não resolve nada. Justnaturalismo. Alguém foi agredido nessa imagem aqui? Alguém foi agredido? Não, ninguém foi agredido. Então pronto, deixa. Ah, você não gostou? Beleza, não assiste. Fecha o olho quando passar o comercial. Tem um monte de comercial por aí que eu não gosto também, que eu pulo lá no YouTube, ou quando é na televisão eu vou embora tomar café, saio da sala e coisa e tal. Ah, ninguém morre com isso, ninguém tem problema aqui. É lógico, você poderia alegar que se não tivessem a licença da família para usar a imagem da pessoa falecida, é uma questão que é questionável até na ética libertária, porque em tese todo o patrimônio da pessoa quando morre passa para a família. Então seria questionável. Mas no caso aqui, eles têm autorização da família para usar a imagem da Elisa Regina. Então não tenho o que dizer. Eu sinceramente acho que é uma besteira isso daqui. Estão fazendo a denúncia, vão avaliar, mas eu espero, espero sinceramente que não façam nada. No final das contas, sabe o que parece isso daqui? Parece o seguinte, parece que isso aqui foi feito pela própria Volkswagen, criou essa polêmica exatamente para viralizar o comercial, para as pessoas falarem sobre o comercial. Nada como uma polêmica, uma briga, não, vamos botar na justiça e coisa e tal, né? Não parece isso? E se foi isso, deu muito certo, né? Está todo mundo falando desse comercial aí, parabéns a Volkswagen aí, conseguiu fazer uma polêmica sem ofender muita gente no final das contas, que eu duvido que tenha alguém realmente preocupado com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.